Olá, meu nome é Valência Moreira, eu sou estudante da Amazon do programa Novo Orsista e eu vim deixar um depoimento a respeito do programa. Eu achei uma oportunidade muito incrível para poder estar me profissionalizando com o mercado de trabalho, adquirindo novos conhecimentos e achei o ambiente super descontraído, os professores muito experientes e o conteúdo muito animador, muito interessante. E com certeza eu indicaria o programa e a instituição para aqueles que buscam cursos para se profissionalizar e estar atualizados nesse mercado de trabalho.